Pô, o lugar é bonito, né? Tipo assim, pra você visitar e ver... Mas esse dá, esse não vai cair as trilhas. Não, esse aqui a gente já testou os América do Sul, não dá nada. Cara, é bonito, né? Agora tu pensa se tu vai plantar alguma coisa. Olha isso aí, é um areião, cara. O que vai criar? Como é que vai prosperar alguma coisa aí? Lampião aceso. Aqui a gente tá a cerca de 20km da fronteira com a Bolívia. Isso aqui é a BR-262. Que puxa ser transferido pra aí, hein? E essa rodovia aqui, Pedrão? Quanto por hora que eu meter, será? Ah, essa aí bota o... Depende da velocidade que tá o alto que tu vai querer sair. Tu mete a final aí. Qual que foi a mais rápida que tu andou já? Óbvio, numa pista de corrida, né? Jamais em estrada. Dirigindo foi 270 e alguma coisa. Tu pisando? Eu pisando. Quando eu achava que eu sabia dirigir. Hoje eu nunca mais faria isso aí. Nossa senhora, o carro... É um perigo. O carro tá pesando 4kg. O cara quando é novo, ele acha que sabe fazer as coisas e não sabe. E aí o cara faz as caras. Nossa. Claro que foi num lugar controlado, obviamente. Mas eu jamais faria isso, novamente. Centro de Porto Alegre. Rua boa, manutenção. Eu uso livre. 273. É uma pegada. Cara, tu nem sente o carro, né? Ele vai tipo... Vai saindo do chão, assim. Ele tá pesando 2kg na salva, assim. O 13 eu tô chutando, porque eu vi passando do 270 no painel. Daí decidiu dar uma diminuída. É, aí te dou. Tá, mas aí tu falou que tu pisando fora, tu pisando, tu andou com alguém é mais rápido que isso, viu? Não. A União Federal concentra tudo o tráfego de cargas e pessoas que atravessam a fronteira entre Brasil e Bolívia por terra. Isso, cara? Como, cara? Isso, né? Aqui nós realizamos abordagens a veículos de passeio, ônibus, veículos de carga, tudo com o intuito de encontrar algum ilícito. Tá grávida. Tá serraço. Senta lá no banquinho, na sombra, lá. Isso, lá tá fresquinho, lá. Senta na água de chuma, aqui na grama, aqui. Na época que todo mundo usava essas calças aí, né? Na estrada aí. Tem dinheiro quanto, Patá? Viemos anteontem. Anteontem? É. A gente já tá indo embora. Ele voltou. Não, mas a conversa dele tá... Não, tá pior ainda. Doutor, vamos colocar o carro lá na sombra, aí depois a gente dá uma olhada de jornada. O policial dirigindo o carro já. Tem nada aí não, né? Mas você conseguiu entrar na Bolívia ou não? Cara... Tem nada aí não. O cara faz assim, ó. Ele vira pro lado assim, ó. A resposta dele é... Olha só, cara. Cara, não tem como se entregar mais do que essa... Dá pra ver que ele quase riu fazendo isso. Mas você conseguiu entrar na Bolívia ou não? Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é folha de coca? É. Eu peguei lá em Corumbá, lá. Pra eu poder voltar viajando. Lá em Corumbá? É. Eu participe de rituais indígenas lá. Tive contato com tudo isso. Com essas medicinas, com tudo. Entendi. É. Entendi. A folha de coca é um material que não pode ser trazido para o Brasil. Por ela ter um princípio ativo que pode ser refinado e dar origem à cocaína. É, a quantia que o cara tinha ali... Sabia que a folha de coca, quando os caras estão na altitude, ele masca pra não baixar a pressão e não cair duro? O pai falou que ele foi... Subiu de carro com o amigo dele daqui, passou a Argentina e subiu até lá no Chile. Aí tava naquele desertão lá e coisa, e os caras tontos assim da altitude e tal. Aí os caras deram folha de coca pra eles. Dizem que o amigo do pai tava branco, vomitavam, que se via andar de altitude, de pressão e tal. Morderam as folhinhas de coca, deu tipo cinco minutos e os caras bem, assim. Bizarro. Pra escalar a coisa também, né? Tu vai andando com trilha que vai subindo montanha, tu vai mascando essa... É isso aí. E vai cheirando junto, né? Vai cheirando. Vai cheirando. Só que acha que a folha cepa, o cara não é preso, né? Veículos... Ah, olha a cara do outro. Tá muito pesado. Tá muito pesado? Pedra. Nossa, tá com muito ar. Deve ter uma borracharia na região. Essa aí não é a primeira vez que eles levam um step achando que tem coisa dentro. A gente tá desconferindo esse pneu, ele tá muito pesado, muito cheio. Tá muito pesado e... E o c****** tá querendo muito morder. Entendeu? Aqui, ó. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Aí, aí. Aqui, ó. Mas essa é a outra ponte. Essa ponte tá mais chique, é mais curtinha essa aqui. A boa é aquela outra, que é grandona. Aquela é Venezuela. Pode ir. Aqui que eles não respeitam a polícia de cartão com o carro. Então, tem que parar os outros. É um... Foda. Pode ir. Esta fronteira é importante para o comércio entre o mundo e o mundo. Em quatro semanas, o YouTube vai passar tweet de gente assistida. Olha aí. Tudo certo. Aqui, Laciônia... Aqui, os cidadãos de Ipiales podem passar de carro com produtos que são para consumo familiar, que não são para comercialização. É sempre ovo e farinhas, coitado, velho. De novo, ó. Olha lá, ó. É o mesmo saco. Pra onde vai com a mercadoria? Ipiales. Ipiales. Preciso dos documentos que comprovem a legalidade da mercadoria. Tem os documentos dessa mercadoria? Nenhum. Sem documentos. Certo. Vamos aplicar a medida cautelar de apreensão da mercadoria. Como os alimentos no Equador são mais baratos, o contrabando de comida é um dos maiores problemas dessa fronteira. Mais de um milhão de dólares em produtos alimentícios foram apreendidos em um ano. Porque é bem fácil de comprar dentro do país que não tem nada para vender, né? Não tem nem vergonha, velho. Esse aí é Equador com Bolívia, eu acho, não? Pro mercado de Ipiales. Não, Equador com o que que é esse? Ótimo. Poderia mostrar os documentos, por favor? O outro é Colômbia com Venezuela, né? Aquilo ali é o Equador, a bandeirinha no braço. Como você vai tirar isso de mim? É meu trabalho. Como pode fazer isso? Eu não estou roubando nem nada. Explicamos para o motorista que se fossem produtos para consumo próprio, deixaremos passar com prazer. Mas são quantidades comerciais e se qualificam como contrabando. Mas é para o mercado. Tem gente que passa com muito mais do que isso e vocês deixam e vão apreender o meu. Então devolve o que for de cesta básica. Coitada. Caraba, né, cara? Isso aí é foda, né? Devolve o que é de cesta básica. Não, toda mercadoria será apreendida. Mas como vão tirar isso de mim se é para o mercado? Todas as coisas equatorianas estão em Ipiales. Cara, não consegue comprar nada. Por que isso? O que eu mais fico louco são os caras na ponte da Venezuela. A cesta básica não tem uma de arroz e uma de açúcar? Eu peço que se retire, por favor, senhor. O áudio que o cara mandou. O áudio que o cara mandou. O áudio que o cara mandou. Documentação. O André fica de pé. Fiscalização de rotina. Tem algum André aqui dentro? 463, que faz a ligação entre Ponta Porã e Dourados. O Paraguai está a pouco mais de 50 km daqui. Então, é uma rota de acesso de quem vem do Paraguai para adentrar o Brasil. Está vindo de onde, senhor? O senhor está vindo de onde, senhor? O senhor está vindo de onde, agora? Estou vindo de Dourados, estou indo para casa. Mas aqui é Ponta Porã. Então, está vindo de Dourados, aí eu fui para lá trabalhar. E já vou fazer uma competição de calvo. Olha o que acharam ali. O próximo aparecer é calvo ou não? Vamos ver com esses putinho aí. Vamos ver se aparece algum calvo ali no Equador, Bolívia e Venezuela. Estava só me tendendo o espaço um para cima e dois para cima de Dourados. O pessoal está mal de ponto, que se pelaram. Não tinha estrutura, a conversa. Mas acho que já deu os 10 minutos. Isso aí levantou muito suspeito. Esclamação tendel, Jouzeiro, não é, Bet? Alguma coisa de errada, provavelmente, tem. Tem um bagulho lá em cima, parece. Oi? Tem um bagulho lá em cima. Tem lá? É. Acho que é dele. Quanto tempo o senhor permaneceu aqui em Ponta Porã? Ó, para a verdade, meu senhor, eu estou já desde eu em Ponta Porã. Quanto? Oito. O tráfico, o senhor já foi preso? Nunca foi preso ainda? Nunca foi preso ainda por tráfico? Só aguarde um instante aí. No meio de contrário. Descobriu de quem que é o dono agora. O Paraguai é um dos maiores produtores de maconha da América Latina. A maior parte da droga tem como destino o Brasil e a Argentina. Mas o velho não deve ser, porque ele botou em cima dele o troço. Todo mundo no ônibus, passou o cão. É um mecaduco, né? É, pode ser. Então, em alguma dessas manas pessoais, provavelmente... É a mínima ideia do que está acontecendo. Pessoal, eu vou pedir, por gentileza, pegarem todos os seus pertences, bolsa, sacola, mochila e me acompanhar aqui embaixo para a fiscalização, tá ok? Não vai ficar nada no ônibus. O inspetor, pega a mochila do senhor e traz a mega. Eu acho também, né? História pior possível. Eu acho que o pessoal... Pior possível. Eu acho que o pessoal... Entrou com duas bagagens, ele dispensou outra bagagem com a droga, né? Agora, vamos confrontar a bagagem dele, ver se o cão vai dar algum sinal, para ver se realmente é dele. Fiscalização, como vocês sabem, ela é rotina na Polícia Rodoviária Federal. Vamos perceber que é uma fiscação mais rápida. Nós não iremos ficar vasculhando as bolsas dos senhores, das senhoras. A gente vai simplesmente passar um cão farejador... Não, cão não, cão não! Se o cão vai identificar alguma coisa... Eu não gosto de cão, eu tenho alergia. O proprietário da bolsa fica. Eu tenho gato em casa. Acabou o tempo, próximo que aparecer, vem destaque, calva ou não. É, próximo destaque. Já, você foi. Ali você foi, já. Já marchou. Cara, é muito foda isso. Só vê que não dá para enganar o bicho. Bom, esse de chapéu não vale. Opa! Opa! Não, passou direto. Não, mas se a gente tivesse achado algo... É o proprietário da droga. O outro debuné não tem como saber. É. Só turma joia. Maconha? Provavelmente, ele tirou de dentro da bolsa dele. Vou levar lá para baixo, que eu vou dar uma nadinha na poltrona aqui e vou liberar o pessoal para subir. Tá. Você já fez três, eu vou abrir. Cara, são ruim de empreitada, né, velho? Imagina quem contratou as suas coisas. Olha só, o carro não tomou mochila. Eu quero saber quanto que o senhor ia ganhar e aonde o senhor ia deixar. Mas eu não sei, eu não tenho nada. Eu acho que o senhor pode falar com o senhor. Eu não sei, mas o... Como vão tirar isso de mim? E se retire, por favor, senhor. Ali, ó. Eu não posso pegar o... Esse não é o próximo em destaque? Isso é nosso como vocês... Aparecer falando, senhor. Essas coisas são nossas. Aqui é muita gente. Essas coisas são nossas. Olha o tamanho... Olha o tamanho do cabeludo, cara. Senhor, se retire. Mas você disse que podia. Mas não podemos pegar uma cesta básica? Sim ou não? Mas ele ficou em destaque? É só que dão pegar um sapo. Apareceu a cabeçona dele. É, né? Não é, né? Ele estava na frente ali, assim, ó. Ah. Teve um careca e um super cabeludo. Não teve nunca ninguém mais cabeludo que esse cara. Não fui claro. Na história da Operação Próxima Vida. A medida cautelar já foi tomada. O pessoal é bem menos calvo, né? Policiais fiscais e aglameiros da fronteira. Policiais latinos aí fora do Brasil. Essa p***, essa genética de italiano e alemão que a gente tem aqui, tudo palco. Estão em quantidade considerada comercial. Ia ter sido muito melhor nós sermos tudo uma endiarada. Tire as mãos, por favor. É só parar com isso, por favor. Peço que se retire, por favor. Se retire, por favor. Se retire, por favor. Se retire, senhor. É meu, eu não vou me retirar. A senhora não pode entrar com mais de dois. Você não entende o meu trabalho. Ganhamos a vida vendendo essas coisas. Eu não estou roubando. Nem ladrões se trata assim. É o Carlos. Olha o Carlos Krug apareceu. Apareceu o Carlos aqui. Ali ele, ó. Apareceu. Não, não. Eu digo no chat. Ganhamos a vida vendendo essas coisas. Eu não estou roubando. Nem ladrões se trata assim. O mais próximo do Carlos é essa senhora de laranja. De calça laranja. Eu já pedi, com todo o respeito, que não pegue as mercadorias. Eu também quero respeito. Estou pedindo, por favor. Pedi, com todo o respeito. Com todo o respeito. Lutando pela comida, cara. Que desespero, velho. Não perdo isso. Espera um pouco, para que devolva um documento. Vão devolver as coisas? Peço que fique calma. Não vão ter devolver as coisas? Como é que eu vou ficar calma? Vocês são minhas coisas para trabalho. Vocês estão pegando minhas coisas. E é para eu ficar tranquila. Eu não vou ganhar nem dois dólares. Nossa senhora. Comecei a trabalhar agora. Esses alimentos são tudo o que tenho. Fique calma. Isso não serve de nada para vocês. Recebem dinheiro? Fique calma. Vai ficar tudo bem. Não passa nada. Como vai ficar tudo bem? Vai ficar se você me devolver. Não passa nada.